A incrível praticidade de uma escuta aí galera, é isso aqui ó, olha que legal Essa escuta aqui não é pequena, não, ainda temos um pequeno filhote ali que tá dormindo aqui, não vi Calma rapaz, fica aí pro carro não te pegar, fica aqui, é isso, fica aí Vamos embora Fala família, tudo bom? Eu quero aqui dizer pra vocês a sensação, tentar explicar a sensação de um cara que dirige, pilota motos há 20 anos E nunca tinha pilotado assim, por tanto tempo, uma escuta Claro que essa aqui é uma escuta maior né, bem maior, uma escuta de 300 cilindradas Mas a sensação em comparação às outras, de menor cilindrada, é a mesma Eu tô falando da ciclística, claro que a potência do motor faz uma baita diferença Porque esse motor responde bem, essa aqui é uma Citcom, da Afra Citcom 300 E a diferença desse motor aqui é absurda em comparação a uma escuta de 125 cilindradas Esse motor responde muito bem Depois eu vou fazer um review completo nessa moto, tá? Agora não Mas o que eu quero dizer pra você compartilhar é que a sensação Poxa, piloto moto há 20 anos A sensação de você estar indo pro trabalho, rodando, num trânsito pesado, com uma escuta É bem diferente de uma motocicleta convencional né, não automática E que não tem essas carenagens todas E aí eu vou dizer o principal, a minha sensação principal É o conforto e a sensação de segurança que você tem O conforto que eu digo, a suspensão não é legal, tá? Nenhuma escuta tem uma suspensão legal Porque a escuta ela não foi feita pra um terreno acidentado Ou um piso tão irregular como o nosso aqui no Brasil Muito ruim O piso aqui do Brasil é péssimo né O asfalto daqui é horrível Então a escuta não foi pensada pra isso Sendo que as scooters são muito utilizadas na Itália Em muitas cidades de interior da Itália Tem aquele paralelopípedo né Aquele piso tão ruim quanto E as pessoas usam Eu pensei nisso já Eu disse, pô, a gente As scooters não tem um custo de suspensão muito bom né Muito longo Mas o pessoal lá na Itália usa Nas cidadezinhas antigas Que tem aquele paralelopípedo Então, vamos nessa Mas o que eu quero falar é da segurança que ela passa Com exceção das rodinhas né Dependendo da scooter A roda é pequena, não dá tanta segurança Eu lembrei agora do vídeo Que meu querido Gus Durazo Beijão Gus O Gus Durazo ele falou Num vídeo que eu lancei E ele foi o último Acho que eu vou tentar botar o vídeo Esse aqui E foi um especial aí de final de ano E ele deixou claro que ele não gosta de scooters amarelas Burgo e uma amarela Sei lá que moto era Ele tem medo do pneu né Pequenininho Então acessem o canal do Gus Escape na cidade Beijão Gus E Claro né Aquela roda pequenininha Dá Dá medo Acho que são 10 polegadas a roda Mas Essa carenagem Ela protege a perna Ela protege as pernas É bem legal galera Você tem uma sensação de De conforto E segurança E quando chove também você tem uma proteção legal Evita aquela sujeira Ou a água Aquele aguaceiro todo nas pernas Você tem uma proteção massa Quando você está de scooter Mas a sensação é muito boa Também pelo ponto de O centro de gravidade dessas motinhas É muito bom Então você quando dá uma parada dessa Sabe Uma moto convencional Que não tem um centro de gravidade tão bom Você tem que botar o pé no chão Num scooter você consegue ficar mais tempo Se equilibrando nela Porque as scooters tem um centro de gravidade muito bom Muito bem distribuído Então aqui ó Eu estou me equilibrando na moto E a moto está praticamente parada E eu consigo ficar me equilibrando nela Galera é uma percepção assim Que eu estou tendo já há alguns dias Estou falando como novato em scooters Sabe Então por favor E entendam que Eu nunca Pilotei scooter assim No trânsito por muito tempo Só fazendo test ride mesmo E eu estou tendo a experiência de De me encantar com essas motos No trânsito Sabe Como elas são legais Para o uso diário no trânsito Para você ir para o trabalho Aí eu entendo Por que o Rafael Cantarelli Fez aquele canal Dele E faz sucesso Sabe O canal do Rafa Porque muita gente Muita gente Migrando para scooter Muita gente que Não quer Ter gasto com o carro E quer ir para o trabalho de scooter Galera Vale muito a pena Vale muito a pena O conforto de uma scooter Para você ter Esses pequenos deslocamentos É incrível A praticidade de uma scooter É você pegar as compras Na tua mochila E botar embaixo do banco Porque Todas as scooters Tem um Compartimento de carga Embaixo do banco Então você pega A tua mochila Como vocês viram No início do vídeo Coloca embaixo do banco E já foi Se você precisar Fazer compras também Aí tem esse trocinho Aqui para você Botar uma mochila Presa Ou um saco de compras Muito legal Tem scooters Que tem carregador 12 volts Eu não sei se essa tem Eu vou olhar depois Tem um compartimento Que você pode deixar o celular Tem um porta-treco Que você pode deixar o celular E Carregando Enquanto você está indo Para o trabalho É muito legal Em comparação A Uma moto convencional Uma moto não Não automática Não scooter E confesso a vocês Eu Eu teria uma scooter É Uma scooter E uma moto Legal Sabe Uma moto para você Curtir o final de semana Viajar Ter uma outra experiência Deixa eu Deixa eu Por aqui Eu teria facilmente Uma scooter Assim como Meu querido Amigo O presidente dos Inglórios Yertinho Beijo Yertinho Que me cedeu Essa PCX Para fazer o test ride Inclusive me cedeu a moto Para ficar Um tempão com ela Rodando Mas Acabou não dando Por minha parte Acabou não rolando isso Porque eu estava ocupado Cheio de coisa E não deu para pegar a moto Beijo Yertinho Meu presidente Yertinho tem uma Tiger 1200 Ele tem uma Tiger 1200 E tem uma scooter Para ir para o trabalho Para se deslocar Para o trabalho Agora eu entendo A A A A ideia desses caras Sabe Que tem moto grande Mas compra uma scooter Para ir para o trabalho É muito legal É muito prático Sabe Para Estaciona Não tem muita conversa Você parou Estacionou Tirou a moto É muito legal Sabe Muito prático Fora a economia E muita gente Que está saindo Dos carros E comprando uma scooter Muita gente Muita gente saindo Desistindo Abandonando Esse custo Que o carro tem Que dá para a gente Para você pegar Uma scooter Olha Uma scooter Hoje Desse porte Usada 300 cilindradas Exatamente uma dessas Está na faixa De 13 a 14 mil reais O ano dessa moto Aqui é 2016 a 2017 Ela está com 15 mil quilômetros Rodados Você pode pegar Uma 160 Ou uma Uma 150 Zero quilômetro Por 10 11 mil reais Não faz diferença Para ir para o trabalho Você não precisa de uma moto Mais potente Para você se deslocar Para o trabalho Você não precisa de uma moto Tão potente Assim Mas eu vou dizer uma coisa Faz uma grande diferença Para um cara pesado Como eu Tá Uma moto De 125 cilindradas Ou 150 É Para tirar Esse corpo Esse corpinho Da inércia Força um pouquinho Mais o motor Tá Mas sinceramente Não faz diferença não Se você não tem muita grana Ou você também Não quer gastar muito Investir muito no veículo Para se deslocar Na cidade Tanto faz Galera Para você pegar Uma 300 Ou uma Uma 150 Tá Vai resolver Vai resolver O teu problema Da mesma forma E vai te trazer Economia Mas eu Eu gostei muito Do motor De uma 300 Tá Muito Muito mesmo Porque dá até Para viajar E aí eu vou provar Para vocês Porque amanhã Vai rolar um Passeio aqui Pelo recôncavo Dos inglorios E quem E quem Tá aí Comandando Quem tá À frente É meu querido Albertinho Beijo Albertinho Albertinho Ele ainda Não é Inglório Mas ele Ele é um Hangaround E espero Que ele se torne Um inglorio Porque agora A gente Tem esse processo Aí Quem quer Se tornar Um inglorio Tem que ser Convidado Será um Hangaround Ou hangaround Como o pessoal Fala Depois ele vai Se tornar Um prospect E depois Ele vai Se tornar Um membro Mas A gente Tá com Uma galera Tão massa Uma galera Que entrou Aí no No grupo Os novos Hangarounds Muita galera Legal E o Albertinho Tá nesse bolo Albertinho Era meu inscrito Se tornou Meu amigo E eu Tô muito Feliz Que ele vai Com certeza Se tornar Um inglorio E amanhã O Albertinho Que vai Capitanear Esse passeio E eu vou De scooter Galera Vou De scooter Pra mostrar Pra vocês Que dá Sim Pra se fazer Um passeio Uma viagem Dessa De scooter Acho que é um passeio Com uns 200 km Por aí E eu vou Pravar Pra vocês Que dá Pra ir De scooter Dá pra fazer Um passeio Desse Com uma scooter De maior cilindrada Como essa aqui Outra coisa Que eu gostei Muito Ciclística Ciclística Dessa moto Aqui é muito legal Vocês viram Que eu fiz Uma curva Aqui acentuada Muito legal A ciclística Mas o que eu mais gostei Foi a praticidade Dessas motos E essa sensação De segurança Que dá Essa postura Essa carenagem Muito Muito legal Então Cada vez mais Eu tô me apaixonando Pelas scooters Recomendo a vocês Que querem sair Do carro Eu continuo Com a minha posição Que é a seguinte Se você é novato Novato mesmo Verde Nunca pilotou moto E quer E quer pular direto De trocar marcha Isso é muito importante Pro motociclismo Pro motociclista E aí o que acontece Se você quiser subir De cilindrada E mudar de moto Ah eu não quero mais Ficar no scooter Eu quero ir pra uma moto De trezentas cilindradas Manual Aí lascou-se Porque Quando você pegar Uma moto dessa Você não vai ter A experiência De trocar de marcha Você vai se atrapalhar Você vai ter problemas Tá Então eu sugiro É Tirou a habilitação Pega uma moto manual Tá Passa um tempinho Com ela Pega essa experiência De trocar marcha Depois você vai Pra um scooter Mas Se você O único objetivo De você ter Uma motocicleta É deslocamento É economia E você não vai Fazer questão De mudar de moto De subir de cilindrada Nem será um Um aficionado Pelo motociclismo Nem um entusiasta Você só pensa Nesse veículo aqui Pra simplesmente Se deslocar Da forma mais rápida E econômica possível Aí beleza Você tira a tua habilitação Compra teu scooter Agora Lembre-se do que eu disse Se você se apaixonar Pelo motociclismo E quiser subir de cilindrada Você terá problemas Tá bom Mas Tô recomendando Abandone o seu carro Abandone o carro Abandone E vai de scooter É muito mais econômico É muito melhor É muito mais rápido É muito mais prático Do que você ter um carro E muito mais barato Eu falei econômico É muito mais barato Você ter uma scooter Aí Pra você poder fazer Seus deslocamentos Compras Enfim Muito bom Abandone o seu carro Você não vai pegar Engarrafamento Você vai se divertindo Do trabalho Vai de boa E a economia Que você vai ter Absurda Tá certo Continuo com as minhas Primeiras impressões Dessa sitcom 300 E da vivência De scooter Estou Os primeiros passos No scooterismo Mas estou Muito empolgado E aí Eu mando O meu abraço Aqui é o Rafael Cantarelli Parabéns Rafa Pelo canal Pelo trabalho E pela Propagação Do scooterismo Da utilização Das scooters No meio urbano Em viagens Um beijo pra vocês Deixem aqui Seus comentários Quem é um scooterista Quem é um Aventureiro de scooter No meio urbano Em viagens Quem gosta de scooter Quem tem scooter Conta aí sua experiência Deixa aqui no comentário Eu estou me apaixonando Tá Beijão E até amanhã Valeu Não esquece De dar o joinha Deixa o joinha Se você não é inscrito Se inscreve Aperta esse maldito sininho aí Que vai me ajudar Beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã